Onde hoje a equipe do Brasília Futsal recebe o Santo André, jogo válido pela viga Com muitos jogadores vindo da base Autoriza, André Ilson Dantas da Fonseca mexe na bola A equipe do Santo André Trabalhando Isso, foi falta, na sequência a falta do Brasília, 4 a 1 E olha aí o chute do Russo! Gol! Do Santo André! Avançando, faz o passe do lado direito Ainda Mancini, pro Charopinho, boa bola de transição! Gol! Do Santo André! Israel, número 38, a dele! O Chael e a segunda queimam a roupa, evitando que poderia ser o terceiro gol E vem mais Santo André, o passe de lado! Gol! 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 Do Santo André! Mendes, número 70, a dele! Quem brigou pela recuperação da posse de bola foi o Russo Conseguiu tomar a bola A passe ali agora do Tiaguinho, muito forçado Vai pra defesa o Caio E tome contra-ataque do Santo André É a bola na área! Gol! 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 Do Santo André! O passe aqui do lado direito Mancini Rousseau Sempre trabalhando com o pé esquerdo O bom ala da equipe do Santo André Boa bola de transição Boa bola de transição do Russo No fundo, Mancini! Mancini! Gol! Do Santo André! Mancini! Número 8, a dele! Gol!